Literatura de Cordel Imagens do Sertão Aqui João Carlos Espíndola Nós estamos aqui ao vivo, direto, direto do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel E nós vamos gravar aqui a história da morte do vaqueiro valente Atendendo a seguidora Darly Que pediu essa trilogia de romances Então, hoje nós já gravamos o vaqueiro Lucilane Já gravamos a filha do vaqueiro Lucilane E agora estamos gravando a morte do vaqueiro Lucilane Que é o último cordel de hoje, fechando essa trilogia É um grande prazer estar aqui com vocês Depois este vídeo será editado e postado no canal Se você ver o vídeo aqui no canal depois Não vá pensar que foi porque repetiu Não, não É porque nós editamos, separamos os vídeos das lives e postamos no canal O autor é o João Lucas Evangelista O editor proprietário é o Manuel Caboclo e Silva Vamos lá Caros apreciadores que meu romance conquista Leiam mais um grande drama de um novo poeta artista Do escritor cearense João Lucas Evangelista A poesia é um circo, os poetas moram nela Mas se encontra lotado, muitos estão fora dela Porém eu com muito esforço entrei por uma janela Grande abraço para o senhor João Lucas Evangelista Vizinho da minha amiga Terezinha Teles Lá em Crateu, se eu não me engano Ceará, se eu não estiver enganado Mas achei muito difícil fazer um risco também Pois está cheia de risco dos poetas que já tem E eu não posso riscar pelo risco de ninguém História imitando a outra é romance plagiado E o poeta que faz isto se considera atrasado Se aproveitando de um risco que o outro já tem riscado Porém eu posso aumentar um traço que é meu somente De Lucilane e da filha seguindo a rotina em frente Agora eu escrevo a morte do tal vaqueiro valente Muita gente há de dizer que isto é invento meu Porém foi caso verídico que Lucilane nasceu No estado da Bahia, fez aventuras e morreu Não creio em espiritismo, tampouco em catimbozeiro Porém um velho contou-me que é fato verdadeiro E que assistiu em sessão a história do vaqueiro Sabemos que Lucilane foi um homem valentão Que montou o cavalo brabo, pegou o touro barbatão E cantou o grande aboio do vaqueiro do sertão Pediu que quando morresse colocasse em seu caixão Os seus trajes de vaqueiro, chapéu de couro e gibão Para brincar com São Pedro nas festas de apartação Pediu que não esquecessem de botar o seu chapéu O retrato do cavalo que ele chamava Chechel Para brincar com São Pedro nas vaquejadas do céu Pediu sua sepultura lá no meio do tabuleiro Em cima de sua cova botasse um belo cruzeiro Com alguns sinais de couro provando ser de um vaqueiro Estamos ao vivo E viveu com Carmelita muitos anos no sertão E foi pai de Lucilita, filha de estimação Chegou a conhecer Bisneto e baixou ao frio o chão Francisco Silva, muito boa noite Denivaldo Ferreira, boa noite Carmelita chorou muito na perda do seu marido Chechel também fazia anos que tinha morrido Ela enterrou o marido a rigor do seu pedido Contou o espírito em sessão Que quando Lani partiu deste mundo para o outro Grande remorso sentiu E avistou dois caminhos no mais estreito seguiu Era cheio de garranchos Estreito e muito apertado Imaginava Lucilane Sei que estou atolado Porque desde o outro mundo Que tomei o bonde errado Depois que andou bastante Se encontrava enfadado Se deparou com Chechel E disse muito animado Eu agora vou ao céu No meu cavalo montado E disse para o cavalo Tudo aqui é mais moderno Quero que você me leve A casa do Pai Eterno Cuidado para não errar E me levar para o inferno Nesta hora ele foi vendo Um negro mal encarado Seu caminho era o mais largo Que devia ter entrado Se vem achando este ruim Para frente é que é enrascado Disse Lani estou notando Que estou bem encaminhado Me encontrou Me encontro com um negro deste Dizendo que estou errado Eu vou é por este mesmo Que sou mais acostumado O negro disse patrão Branco tem capacidade Negro também tem poder Eu sou grande autoridade Você vai por onde eu quero De gosto ou contra vontade Disse Lani Sai do meu Moleque de cara sonsa Não interessa o que tu Seja Zeca ou Mendonça Na minha terra branco é gente Quem gosta de negro é onça Lembrando aqui meus amigos Nem preciso explicar né Do robôzinho do Youtube De tudo isso que eu já expliquei Para vocês Que as vezes bloqueia Os vídeos da gente Mas nem é culpa da gente né Essas são histórias Vamos lá E pode sair da frente Seu canela de graveto Se não eu faço o que fiz Com o bandido Chico Preto Quem dá hoje na vertente Se vê dele o esqueleto Pessoal Isso aqui eu realmente Preciso explicar Não é porque o poeta E a culpa não é de vocês Seguidores Eu explico por causa do Youtube O poeta Ele não era racista Jamais O seu João Lucas Evangelista Ele está aí vivinho Velhinho Vivinho Não era isso Peço até desculpas aqui Para o seu João Evangelista Se ele assistia esse cordel É que o Youtube Ele tem esse robôzinho aí Que capta essas palavras Entendeu E aí eu preciso explicar aqui Com todo respeito Ao meu Admirável poeta João Lucas Evangelista Eu sei Que o senhor Jamais ia ser racista Mas eu tenho que explicar aqui Por conta desse robôzinho Do Youtube Que capta Aquilo que a gente fala E pode sair da frente Seu canela de graveto Se não eu faço o que fiz Com o bandido Chico Preto Quem dá hoje na vertente Se vê dele o esqueleto Disse o negro Então você Ainda está com valentia Pois eu sou o Chico Preto Era isto que eu queria E hoje você vai pagar O que me fez naquele dia Pois os homens que você Matou lá no outro mundo Estão todos combinados Para não correr de um segundo Nós botá-los no inferno Com o espírito vagabundo Disse Lani Aquele mundo É do tamanho de um ovo E aqui não tem inferno Isto é conversa do povo E vocês morreram lá E aqui morrem de novo Nesta hora ali chegaram Bandidos de todo lado Lucilane conheceu Que estava sendo cercado Pelos homens que na terra Em luta tinha matado Disse Lani Aqui ninguém Não tem para onde correr Na vida material Ninguém pode Pôde me vencer Quanto mais o espírito Que não tenho que morrer Nesta hora ele pulou E agarrou-se com um cão E jogou em cima de outro E gritou ao barbatão Irei mostrar que sou homem Até debaixo do chão Disseram os cabras É melhor Nós daqui já desabar Esse tal de Lucilane Ninguém pode o aguentar Nem no céu Nem no inferno Ninguém vai lhe suportar E as almas dos caboclos Se danaram na carreira E Lucilane saiu Ajeitando a cartucheira Dizendo eu sei que ainda vou Fazer muita desgraceira Adiante encontrou São Jorge Com uma espada na mão O qual foi lhe perguntando Como se chama o cidadão Disse ele eu sou Lucilane O vaqueiro valentão São Jorge firme na cela Empunhou a espada nua E falou para o vaqueiro Que conversa esta sua Valente aqui só tem eu O cavaleiro da lua Lucilane respondeu Tu estás muito atrasado Se julgando valentão Se julgando valentão Com este que se de lado Avali se você visse O ronco do pau furado Disse São Jorge Paciência Eu não quero discussão O homem como você Que assombrou o sertão Eu penso que Jesus Cristo Nunca dá-lhe a salvação Ora que conversa é essa Você também foi guerreiro Matou e pintou o sete E hoje é cavaleiro Da lua e santificado Ordem de Deus verdadeiro Mas fiz por obrigação Honra de capacidade E depois também fui preso Resistindo a crueldade Afim de ganhar aqui O céu da eternidade Eu não fiz como você Um espírito moribundo Que todo cristão da terra Rico, pobre ou vagabundo Com uma ou duas palavras Mandava pro outro mundo Também lutei Foi por honra Lhe respondeu o vaqueiro Por minha defesa própria Mas nunca fui desordeiro Só nunca deixei ninguém Me fazer prisioneiro Lucilane em discussão Não queria ser vencido Se alterou com São Jorge Nisto vi um estampido De trovão com raios fortes Que lhe mudou o sentido Nisto o mundo escureceu E assim que clareou Ele procurou São Jorge Porém não mais avistou Conheceu que a valentia Naquela hora falhou Paulo Ribeiro Meu amigo Paulo Veras Também meu grande amigo Ô meu grande amigo Paulo Ribeiro Paulo Veras Deixa aí o like Pra ajudar o canal Imaginou Eu fui um louco Com São Jorge Me afobar Talvez com ele de guia Fosse melhor eu chegar E também fosse mais fácil De lá no céu eu entrar Mas não tem nada com isto Eu vou seguir para o centro Se São Pedro for valente De qualquer forma eu entro Ele tem que dar um jeito De me botar para dentro Quando ele avistou o céu Era uma linda mansão Disse Lanha que é muito Melhor do que no sertão Ao relembrar o que fez Sentiu grande comoção Apeou-se no portão Disse fique aí xexel Avistou São Pedro e foi Tirando logo o chapéu E perguntou O Senhor É o chaveiro do céu São Pedro disse Sou eu Que negócio tem comigo Que traje alterada este Chegando aqui neste abrigo Chapéu de couro e gibão Está fora do artigo Disse ele Eu sou vaqueiro E quero ver o Salvador Pois desejo entrar no céu Com a ordem do Senhor Porque lá no outro mundo Eu possuía valor Disse São Pedro Isto é causa Que você venha falar Um homem como você Não precisa se julgar Com revólver e cartucheira Ainda quer no céu entrar São Pedro não faça isto Lucilane reclamou Se eu não ficar no céu Agora para onde eu vou Disse ele é para o inferno Deu as costas e se calou Lucilane insistiu E São Pedro sem falar Ele imaginou consigo Agora foi de lascar Por isto às vezes a gente Se zanga e abre um azar Mas São Pedro diz Espere Deixe São Miguel chegar Com a balança da justiça Para poder lhe pesar E levar os pés de Deus Para lhe desenganar Disse Lânia ainda tem isto Quantos quilos é a tabela Disse São Pedro É um livro Que o satanás bota nela E se o livro pesar mais Você está na panela Respondeu Lânia a São Pedro Oh que negócio enrascado O meu aboio foi perdido Meu plano saiu errado Eu pensei que vim aqui Era para campeagado Falou São Pedro de quem disse Que aqui preciso vaqueiro Eu vivo aqui empregado Sendo do céu porteiro Quem foi lá que lhe contou Que eu era fazendeiro Disse Lânia Eu não sei Que aqui fosse desse jeito Com essa exigência toda Para salvar um sujeito Essa história do Senhor Não me deixa satisfeito Nisto chegou São Miguel Advogado e guerreiro E Lucifer com um livro Mostrando muito ligeiro Muito alegre E já contando Com a alma do vaqueiro Suba logo na balança Não converse com ninguém Satanás pôs logo o livro Deu quilos De quilos De quilos Deu mais de cem Disse Lânia Eu vou subir Com meu cavalo também O diabo disse Eu consinto Melhor Fica melhor Para meu lado Você subindo a cavalo Eu fico menos pesado Que aumenta mais um crime Um agrave E um pecado Disse Lânia Não me importa Já estou sem esperança E se eu for para o inferno Farei lá tanta imbuança Que enquanto eu estiver lá O satanás não descansa Quando subiu na balança Ela do chão se molgou Pendeu para um lado e outro Nisto a corda se quebrou Ele pulou fora e disse Ninguém sabe quem ganhou São Miguel disse você Fez minha balança quebrar Deu-me um grande prejuízo Daqui pode debandar Em procura do inferno O diabo pode levar Disse o diabo arrependido Esse lá não vai ficar Porque sei que o nosso chefe Não consente a ele entrar Um espírito desse jeito Ninguém pode aguentar Lânia disse ao diabo Você é quem vai na frente E não me aborreça muito Pois estou de sangue quente À vista eu perder o céu Vou bolir com muita gente O diabo disse você É metido a valentão Chegando lá Lucifer Vai meter-lhe o cinturão Você vai ficar na peia Mais mole do que sabão Disse Lânia e cabra ruim Sou perseguidor de alma Se você conversa mais E eu perder minha calma Eu lhe pego no chicote E você não ganha palma Disse o negro aí você quer E se virou para trás Lânia aí meteu o relho No lombo do satanás Que o negro pulou dizendo Besta fera é quem quer mais E chegou lá no inferno Com o lombo retalhado E disse seu Lucifer Aí vem um estrompado Que desde do outro mundo Vem fazendo arrevirado Já discutiu com São Pedro Com São Jorge fez pirraça A balança justiceira Ele quase que se pedaça E disse que vem aqui Acabar com sua raça Disse o diabo E pra que Cristo Mandou pra que este azar Disse o negro Ele com Cristo Não deu tempo nem falar Que São Pedro do Portão Mandou ele desabar Disse o diabo cada dia Me enxerga um mau elemento Mas aqui tem muito cão E o perigo eu enfrento Tomara que eu já morra Pra sair deste tormento Mandou reunir os cães Pra esperar o vaqueiro E disse quero que peguem Sem pena este desordeiro Pra ele saber que aqui Não se alisa cangaceiro Lucilane foi chegando E disse ao satanás Foi você que fez a mim Lá no céu eu perdi a paz De hoje em diante no inferno Aqui não se fala mais Disse o satanás a Lani Eu nunca lhe persegui Passei por lá muitas vezes Nem sequer lhe conheci Um doido da sua marca Lá na terra eu nunca vi Disse Lani foi tu mesmo Sujeito imundo e infiel Agora vá se aprontando Que vou rasgar seu papel De santo eu ainda aguentei Mas pra diabo eu sou cruel Nessa hora ali corria Demônio pra todo lado Já tinha negro trepado Lá em cima de um telhado Outros fazendo fiapo Dentro do mato fechado Lani sacou de um revólver Fazendo o maior estrondo Tinha um cão velho valente Que se chama Marcondo Lani fez fogo nos peitos O negro ficou redondo Os negros lá na cozinha Que cozinhavam xerém Apertados com os tiros Gritaram pra cá já vem Caíram dentro dos tachos Viraram sopa também Lucifer gritava hoje O inferno se embola Lampião já veio aqui Deixou nós só de calçola E este vem para nos deixar Sem calça Pedindo esmola Foi-se cão pra todo lado Não ficou nenhum por perto Ele imaginou e disse Meu plano vai sair certo Eu vou voltar para o céu Que o portão ficou aberto Tornou-o voltar para o céu No seu cavalo mimoso E aboiando ele dizia Em verso maravilhoso Mas hoje ou mais amanhã Eu hei de encontrar repouso Sou um vaqueiro inditoso Pelo espaço a vagar Pois aqui não encontrei Abrigo pra repousar Sou como um judeu errante Que vive a perambular Tanto que sofri no mundo De seca, verão e inverno Por ser valente não tive Apoio do Pai Eterno Pois vale então neste mundo Nem sequer Não sequer nem no inferno Se a causa tivesse um meio De meus pecados pagar E Deus por ser um bom pai Quisesse me perdoar Agora eu não se importava Ver minha alma se queimar Com a boia do vaqueiro Em verso triste e bonito Deus escutou esse eco Estranho no infinito E perguntou a São Pedro Quem lamenta tão aflito Disse São Pedro ao Senhor É um espírito vagabundo Que viveu de praticar Crimes lá no outro mundo Não pode ficar no céu Por ser péssimo e muito imundo Respondeu Cristo São Pedro A coisa não é assim Vocês condenaram a alma Nem sequer mostraram a mim Eu quero saber quem é Este ente tão ruim Tornou São Pedro dizendo Ele é um ente afobado Que se pesar na balança No seu cavalo montado E a balança quebrou-se Foi banda pra todo lado Eu sabendo que o Senhor Não ia lhe perdoar Mandei ele para o inferno Mas antes dele chegar Deu em todos os demônios Faltou pouco pra matar Disse Cristo Mande logo A este homem chamar Pra ele falar comigo E tudo a mim explicar Que crimes fez lá na terra Que não pode se salvar São Pedro ordenou logo Para São Miguel chamar O espírito do vaqueiro Que não tardou a chegar Disseram Entre pra ali Que Jesus quer lhe falar Deixa o cavalo aí fora Falou São Pedro Cisudo Disse Lani Mas São Jorge Como o santo carrancudo Entrou no céu com espada Com lança Cavalo e tudo Mas o que que há com você Que só sabe andar montado Vai falar com o Salvador Neste cavalo escanchado Não creio que um homem deste Ainda seja perdoado Disse ele Pois eu entro E o cavalo fica fora O Senhor tenha cuidado Pra ele não ir embora Que o chapéu está em cima Com meu padre espora Quando chegou lá no trono Com São Miguel de um lado Jesus Cristo ordenou-lhe Fique aí ajoelhado Quero o teu depoimento Da culpa do teu pecado Diga já por que você Fez tanto estrago na terra Lucilane respondeu Quem é mandado não erra É porque o maior estrago Faz o governo na terra O governo que faz guerra Já é alma dispensada Quem manda no outro mundo Deste aqui não manda nada E estes homens não entra Em minha santa morada Se você praticou crimes Que bem podia evitar Não devia lá no mundo Ao mal feito ou castigar Pela tua pouca crença Agora tu vas pagar Lá do mundo eu castiguei Somente cabra ruim Até mesmo no inferno Satanás temeu a mim Agarrei o bicho a jeito E queimei dele o pichaim Que fez contigo o demônio Prato dele te vingar Que eu morri numa cruz Sem um crime praticar E não fui com os judeus Abri questão nem brigar Disse Lani ou Satanás Só tem presepada feia Pois vive no outro mundo Perseguindo a alma alheia E a minha opinião É que ele só presta na peia Se aparecesse uns três Que fizesse o que eu fiz Acabava a raça dele Não deixava nem raiz E todo o povo do mundo Seria muito feliz O Senhor vê como vive O povo em revolução Eu agora acreditei Ser a pintura do cão Por causa dele é que eu Não ganhei a salvação Já que não fico no céu Me mande pra lá então Se acaso o Senhor me der Uma forte permissão Eu garanto expulsar O Satanás do sertão Tu agora conhecesse Que tem céu e tem inferno Assim como lá no mundo Tem seca e bom inverno Agora estás conhecendo O poder do Deus eterno Literatura de Cordel Estamos ao vivo Meus amigos vocês estão aí né Vamos lá Que existe céu e Deus Sempre tenho acreditado Porém inferno e diabo Não estou bem afirmado No inferno eu toquei fogo E o cão está desertado Disse Cristo Eu entendo De onde tuas frases vêm Não são frases mal criadas Nem delicadas também Não me traz atenuante Nem agravo pra ninguém Disse Lani Eu também não Entendo e fico calado Respondo tudo da forma Que eu sou interrogado Falar fora do limite Também sei que é pecado Cristo imaginou um pouco E disse eu tenho certeza Este homem não é mau E possui pouca avareza É cristão e eu preciso Fazer a sua defesa Estes improvisos dele É devido ser poeta E o Pai Eterno disse Nem mesmo o próprio profeta Entendia e praticava A vida santa e correta Disse Cristo a Lucilane Tu fica sentenciado Tu fica sentenciado De trinta a quarenta anos Em sofrimento pesado Entre o céu e a terra Até pagar teu pecado Tens que ficar no espaço Com o Espírito de luz Sem fazer mal a ninguém Um anjo a quem te conduz Beneficiando a todos Por sentença de Jesus Tens que vagar dia e noite Sem causar nenhum remorso Hás de ganhar pelo mínimo Uns duzentos padres nossos E duzentas avemarias Se não salvar-lhe não posso Disse Lânia a Jesus Cristo Sem intenção de agravar De vaqueiro eu vou ser padre Porque só posso rezar Tanto padre nosso assim Se eu fosse celebrar Disse Jesus Cristo você vai Apareça a um boiadeiro E peça que ele avise Ao povo do mundo inteiro Que os animais perdidos Quem dá conta é o vaqueiro Quando todo o pessoal Souberem dessa conversa Se valendo da sua alma Você acorde com pressa Receberás padre nosso Como paga de promessa Lânia disse eu aceito Lhe agradeço também Porém se não vai dar certo Com os velhacos que tem Que não paga nem dinheiro Quanto mais reza ninguém Lucilane foi saindo Quando chegou no portão São Pedro lhe perguntou Tu arranjar-te o perdão Disse Lânia eu arranjei Para voltar para o meu sertão Vou passar quarenta anos No mundo a peregrinar Quando completar o tempo E Jesus determinar Terei ordem do eterno Para no céu repousar Se acaso o senhor São Pedro Em um dia feriado Quiser passar comigo Para visitar meu estado Bote outro em seu lugar Ou deixe o portão fechado São Pedro disse está certo Seu convite eu aceito Vá para sua penitência Cuidado faça direito Aqui tem muitos exemplos Terminados desse jeito Ele montou em Chechel No correr de um segundo Partiu em busca da terra Com desejo profundo De salvar a sua alma Veio direto a este mundo Assim que chegou na terra O espírito do vaqueiro Para iniciar a missão Não encontrou o roteiro Até que chegou o dia Que deu o passo primeiro Em uma noite chuvosa No estado da Bahia Um só vaqueiro perdido Dentro da mata corria No clareado relâmpago Sem saber para onde ia Nisto deparou-se um vulto E sem remorso parou Quem está em minha frente O vulto lhe respondeu Sou um vaqueiro também Que quase perdido estou Disse ele somos dois O vaqueiro respondeu Disse o vulto Mas você está melhor do que eu Porque estás conversando Com um homem que já morreu Nessa hora um trovão forte No espaço retumbou O vaqueiro quis falar Mas um remorso atacou Fugiu-lhe o sangue do rosto Do cavalo desmaiou Nisso o tempo foi mudando O céu um pouco nevado O vaqueiro levantou-se Viu o Lucilane encostado No pescoço do cavalo E o fogo um tanto azulado E sem mais sentir remorso Reconheceu o vaqueiro Quem pode mais do que Deus Perguntou o cavaleiro Disse Lane Ninguém pode Mais do que Deus verdadeiro O que desejas de mim Novamente perguntou Lucilane em poucas frases Ao vaqueiro declarou E disse se me ajudares Às tuas ordens estou Disse o vaqueiro Eu farei A bem de sua aventura E me ensine o caminho Que amanhã com ternura Eu rezarei vinte terços Lá em sua sepultura Disse Lane Siga aqui E apontou com a mão Eu o vaqueiro seguiu Por aquela direção Só não barrou na porta Porque pulou o morão Na casa de Carmelita No outro dia bem cedo O vaqueiro bateu na porta Para contar o segredo Com a voz um pouco trêmula Pois ainda estava com medo A história foi em vista De sua filha querida A qual ainda chorava Desde a sua partida Porém conformou-se mais Com a notícia recebida Começou de mais a mais Chega a gente todo dia Afim de pagar promessas Das graças que recebia Pois a alma do vaqueiro A todo mundo atendia E fizeram em sua cova Uma bonita capela Um lindo jardim de flores E uma torre amarela Todo dia muita gente Rezando e acendendo vela Ricardo Oliveira Meu grande amigo lá da Austrália Muito boa noite Deixa aí o seu like Que ajuda muito Mais a mais o carrancismo Começou a se destruir Pois o diabo se ausentou E deixou de perseguir Com medo de Lucilane No castigo corrigir Alguns diabos ainda viviam Por ser afoito e sagaz Mas a alma do vaqueiro Botava o cavalo atrás Aquele ficava aceso Ali não voltava mais O satanás castigado Vivia-se mal dizer Com este homem na terra Como se pode viver Vamos passar trinta anos Aqui neste padecer Por isso caros leitores O mundo melhorou mais Porque Jesus Cristo deu Poder aos guardas rurais Para São Jorge e São Miguel Lutar contra satanás Porém só temiam mais Era a alma do vaqueiro Porque esta tinha a ordem Dada por Deus verdadeiro Quando pegava um demônio Dava nele o dia inteiro Mas antes de trinta anos Cristo mandou lhe chamar E lhe disse Já é tempo De meu perdão alcançar Nas graças do Pai Eterno Tu já podes repousar Poderás ficar liberto Com o direito sagrado De montar o teu cavalo Em guarda deste reinado Para Satanás não levar Espírito sem ser julgado Ora por outra tu vais Visitar o teu cruzeiro Atender aos cristãos Que nunca faz paradeiro De fazer suas promessas Com a alma do vaqueiro E Lânia ainda perguntou A Cristo com ar de riso Para ainda Para ainda Eu quero reza Se já estou no paraíso Respondeu Jesus Meu filho De reza Até eu preciso Nesta hora Sobre ele Baixou um manto azulado E Cristo disse Meu filho Agora estás perdoado Ele passou duas horas De mãos postas Ajoelhado Quando levantou a vista Os anjos todos em louvor Cantando hinos de glória Todos sacudindo flor Ele ficou muito alegre Garante a Deus Salvador Quando desceu lá do céu Baixou sobre um nevoeiro O povo todo abismado Vendo visível o vaqueiro E o gado todo marchava Em procura do cruzeiro E foi assim meus amigos Que o vaqueiro se salvou É certo que foi valente Até no inferno brigou Deu até no satanás Mas porém lá não ficou Sofreu lá no outro mundo Para alcançar esta graça Mas tem outros que na vida Vive de fazer desgraças Sem crer em Deus Quando morre Lá perto do céu não passa É do vaqueiro valente Passou a ser conhecido A alma santa vagueia E o povo nesse sentido Faz promessa com a alma Quando tem bicho perdido O satanás ainda hoje Tem medo de vir pra cá Só anda aqui escondido Numa hora que ele está Apartando as almas brabas Muito entretido por lá De vez em quando o vaqueiro Dá um campo no demônio Quando ele pega um O desacerto é medonho E Lucifé não quer mais E Lucifé não quer ver Lucilane nem por sonho Peço perdão ao meu Deus Se algum ponto agravei Neste meu verso tão simples Desde quando iniciei As frases sentimentais Que neste livro empreguei Não abusei da bondade Nem fiz por chateação Apenas mostrei ao público Sem de Deus a permissão Sem crença e sem sofrimento Ninguém ganha salvação O papel aguenta tudo O poeta sabe fazer Aproveitei o ensejo Pra este livro escrever Porém me esforcei bastante Para Deus não ofender Termino pedindo a Deus Saúde, paz e vitória E muita felicidade Para vender minha história E me bote no caminho Que possa alcançar a glória Meu assistente de lenda Aqui meu livro termina E pode aguardar o drama Da minha memória fina Enquanto eu viver meu crânio Poesia é quem domina Já meu romance Eu escrevi Onde eu fui olhar e vi Andando lá conheci O caminho lindo e fagueiro Lugar de homem guerreiro Um paraíso de vista Canta em verso evangelista A coluna repentista Sobre verso de vaqueiro Literatura de cordel Imagens do sertão João Lucas evangelista Grande poeta nordestino Que ainda é vivo Meu povo Mora lá em Crateus É Ceará Vizinho da Terezinha Teles Fica o meu abraço E o meu respeito Para esse grande poeta Da literatura de cordel